E aí, amigos! Aqui é o Falou Goodenote, trazendo mais um vídeo pra vocês, e hoje, galera, mais um episódio da nossa sobrevivência aqui no Betabrains.io. E hoje, galera, eu estou jogando aqui o mapa do Halloween, galera. Depois de muito tempo, estou aqui jogando mais um episódio nesse mapa, que eu tava com muita saudade. E parece que tem uma arma ali, galera, parece que estamos pegando, ó. Eu já vou até tentar pegar aquela arma ali, porque, né, a arma tá solta ali, nunca se sabe, né? E, galera, agora temos um inventário. Ah, não consigo pegar, não. Acho que tá bugado. Mas temos agora um inventário aqui, ó, que tem capacidade para quatro itens, galera. Então, isso é muito legal. Eu vou comprar aqui, eu tenho quatro mil pontos ali. Eu acho que eu vou comprar uma Shotgun. Eu vou comprar uma Shotgun, porque eu acho que ele é muito bom pra espantar os monstros, né? Então, deixa eu tentar entrar aqui, pra ajudar esse brother. Deixa eu ver aqui, ó. Apertando dois, nós tiramos o item que nós tínhamos... É... Opa! Não, isso eu não quero. Nós dropamos com o botão direito. Daí, podemos, tipo, por exemplo, com o botão 2, selecionar a mão vazia. Ué, por que que não conseguimos colocar ali o sofá? Com o botão esquerdo, nós mexemos no sofá. Então, tipo, tá ficando legal. Só o server que não tem o server BR ainda, né? Essa é a parte triste. Mas eu não vou conseguir, acho que, mexer com... É, eu não vou conseguir mexer com isso, não. Ó, o cara comprou ali, ó. Ele acabou de comprar, na verdade, acho que ele já tinha, né? O peixe espada. A gente tem que fechar isso logo, porque senão o zubi vai entrar. Só que tá muito difícil do sofá entrar ali, ó. Vamos, aí, vamos ajustando e, porra. Pera, deixa eu descer aqui. Deixa eu descer pronto, alinhamos. Os objetos parece que estão difíceis de colocar. Aê, boa! Porque, assim, não é a primeira vez que eu tô jogando aqui, galera. Eu já tinha testado antes pra ver como que tava. Tá fluindo legal o server. Eu curti bastante isso. Então, assim, é... A única coisa aqui é que parece que foi ajustado o mapa aqui, ó. Nessa região. Então, conseguimos fazer uma proteção legal aqui já. Tem cinco zumbis ainda. O cara ali com o peixe espada ali tá fazendo uma coisa muito legal ali, ó. A proteção. Enquanto isso, podemos ficar segurando. Se caso o zumbi puxar, ele vai ter muito trabalho. Porque tá gastando muita energia, né? Agora, quando você segura o objeto, você já tem o gasto ali, como vocês podem analisar, né? Então, vamos acumulando pontos, porque a gente tá acumulando uma quantidade ali. E, ao mesmo tempo, nós vamos ganhar mais pontos assim que finalizar a partida, né? Então, beleza. Nossa, tava com saudade desse mapa, galera. Tava com saudade desse mapa. Vocês falaram sobre essa atualização. É por isso que eu tô gravando aqui mais um episódio pra vocês. Porque eu não imaginava ter um inventário no game, né? Porque até que cabe, né? Uma shotgun pode colocar nas costas, pode colocar, sei lá, um cinto de utilidades. Um cinto pra colocar as coisas. A arma nas costas e tal. Então, achei bem interessante. Então, vamos lá. Vamos sobreviver a essa daqui. Foi bem fácil. Partida sendo reiniciada. Vamos ver quantos pontos nós vamos ganhar, né? Deixa eu pegar esse cara aqui. Ó, vou lá. Vem aqui. Voa aqui. Você quer brigar, mano? Você quer brigar? Vem aqui. Muito legal isso. Segurar a pessoa. Mas essa proteção aqui ficou muito boa. Só demoramos pra fazer ela. Então, beleza, galera. Temos ali a nossa shotgun ainda. Pum! Deixa eu dar uns tiros aqui pra dar um dash, ó. É por isso que eu gosto da shotgun. Pra chegarmos nos lugares com mais velocidade, ó. Damos o tiro. Indo de costas assim, ó. Calma aí. Opa! Recarga. Tá pedindo recarga. Ué! Deixa eu tirar isso aqui. Opa! Até lá... Até lá... Ué, o que é isso aqui? Tinha um negócio na frente aqui, ó. Vai. Eita, prião. Tá bugado. Tá bugado. Calma, calma, calma. Desbugou. Beleza. Aí, ele puxou o sofá ali. Muito bom. Eu acho que aquele cara, ele não sabe usar. Deixa eu tentar segurar aqui e puxar também. Porque senão... Aê! Beleza! Aê, caramba! Conseguimos... Vamos conseguir passar. Vai. Um de cada, por favor. Boa! Conseguimos. Depois de muito trabalho, um segurando o outro. Agora precisamos fazer o fechamento. Ô, louco! O cara fechou só pra ele ali, mano. O cara fechou só pra ele, mano. Mas eu achei interessante a forma que ele fez ali, né? Ô, amigão. Deixa nós entrar aí, pô. Deixa nós entrar aí. Tá mal da hora essa proteção aí, tá ligado, mano? O bagulho tá da hora, mano. Vamos entrar aqui também? Apesar que se o zumbi entrar ali, vocês estão ligados que já era, né, mano? Vocês estão ligados que já era, né? Ué. Vamos puxar a abóbora pra lá. Aê, miserável. Calma, calma, calma. Deixa eu sair daqui. Ih, o cachorro virou zumbi ali. Nossa senhora. Deixa eu vir pra cá. Beleza. Será que o cachorro vai conseguir... Eu posso ficar puxando a abóbora pra cá, né? Exatamente. Eu posso ficar puxando a abóbora de volta. Caso o zumbi puxar pra lá, eu posso puxar de volta a abóbora, né? Essa estratégia é legal. Enquanto isso, ele tá segurando ali. Eu acho que nós vamos conseguir se proteger aqui, galera. Eu acho que vamos conseguir se proteger aqui. Porque tem sete zumbis. Provavelmente eles vão focar em caras que estão grandes. Tem um cara com 11 mil pontos agora. Que é o W. Então, provavelmente os zumbis vão focar nessas regiões que tem o cara grandão lá, né? E o W, ele tá naquela região ali onde ele ficou bem fechado, né? Então, eu acho que vai ser difícil o zumbi entrar ali, ter acesso ali, né? Olha o zumbi vindo, ó. O zumbi... Ó, tá vindo o zumbi. Eu já vou aqui... Eu não vou usar agora a minha energia porque eu não posso gastar. Assim que o zumbi tiver a ideia de puxar, eu vou puxar de volta. Entendeu? Ó, aquele parece que não. Ó, eu puxo de volta aqui, ó. Então, vamos gastando as nossas energias. Enquanto isso tá recarregando... Calma. Puxa aqui de volta. Não deixa ele abrir. Vai puxando aqui de volta, ó. Deixa recarregar. Não. Eu vou usar minha shotgun a qualquer coisa, galera. Mas, ó, eu não posso deixar ele puxar, ó. Gastei minha energia aqui. Olha lá o cara ali, ó. Eu acho que ele vai atrás do cara. 20 segundos, galera. Deixa eu usar minha shotgun. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui, miserável. Sai daqui. Sai daqui. 9 segundos. 8 segundos. 7. Ih, o cara ajudou a gente ali. O cara ajudou a gente. O Polo ajudou a gente, galera. Em 2 segundos. 1 segundo. Conseguimos sobreviver na sorte. Graças ao Polo. Por quê? Porque eu acho que ele foi tentar fugir do zumbi. Ele acabou voltando a abóbora pra baixo. Grande herói. Polo, você é o nosso herói. Agora iremos ganhar muitos pontos. Continuamos com a nossa shotgun ali. Deixa eu ver se vai recarregar nossas balas. Porque eu tô com 8 de 10. Vamos ver se a nova partida... Não, não recarregou, galera. Então, vamos tentar fazer aquela proteção lá. Porque assim que ele fechar aquela proteção, já era, né? Deixa eu tentar ir pra lá rapidão. Vamos puxar esse sofá pra cá assim, ó. Já na diagonal aqui, ó. Já empurra ele pra lá. Eita, Polo. Tem um negócio invisível ali, galera. Tem um negócio bem invisível ali, ó. Eu só não sei o que é aquilo. Mas tem um negócio invisível ali. Tá. Empurra isso pra cá. Eu vou comprar aqui um peixe-espada também. Comprei um peixe-espada. Vamos fazer o fechamento ali. Vamos fazer o fechamento do sofá daquela forma que ele fez. Só precisamos conseguir fazer isso, né? Tá bem difícil. Fizemos aqui o fechamento. E eu acho que vai ser impossível abrir isso daqui. O problema é alguém se tornar um zumbi aqui dentro. Beleza. Ninguém se tornou um zumbi. Não tem como puxar o sofá pra fora. Não tem como empurrar o sofá. Porque só tem titã aqui. Só tem cara grande. E eu quero saber... Esse pequenininho, ele poderia sair daqui, né? Aê. Sai daí, pequenininho. Sai daí. Beleza. Saiu. Ok. Ficou mais livre aqui. Se tivesse mais um com peixe-espada, aí eu ia falar pra vocês que o negócio é bruto, galera. Mas enquanto isso, estamos conseguindo segurar aqui, viu? Enquanto isso, estamos conseguindo segurar aqui. O cara ali virou o peão. Olha lá, ó. O peão do baú, galera. Ó. Ó. Parece que ele relaxou agora um pouco, né? Mas eu achei bem legal essa proteção, galera. É uma proteção muito forte. Se duvidar, é uma proteção 100%. Porque não tem como o zumbi puxar e nem empurrar aqui, né? É muito difícil. Ainda mais com o peixe-espada aí, que é um novo objeto grande aqui, né? Pra estarmos fazendo o fechamento. Então não tem segredo não, galera. Eu quero só saber por que aquele cara tá empurrando o outro ali, o W, né? Eu não tô conseguindo entender o que tá acontecendo ali, ó. Eles estão girando, ó. Ó o zumbi-zada entrando. Vamos segurar isso daqui, meu. Segura isso daqui porque eu não quero ver zumbi aqui dentro, não. Segura, segura. Segura, segura. Caramba. Falta 23 segundos ainda. Vamos lá. Estamos indo muito bem. Estamos chegando a 8 mil... Eita, preula. Eita, preula, que o zumbi tá entrando. Não pode entrar na diagonal, não, galera. Se entrar na diagonal, já era, né? Vocês estão ligados que o zumbi começa a entrar pelo vão. Aí é GG. Ó, os três líderes aqui estão aqui, galera. Um segurando o outro, né? Aquele GD tá zoando demais, mano. Mas conseguimos sobreviver mais uma, galera. Muito bom. Gostei dessa proteção. Não é uma proteção muito difícil de se fazer. É rápida até, né? Se você segurar o sofá e fazer com que ele fique assim na vertical, já era, galera. E você consegue fazer o fechamento. E opa! Já demos spawn aqui perto. Então, já deixa eu correr aqui, ó. Pra fazer o fechamento. Já corre aqui. Já pega o sofá aqui, ó. Já pega o sofá. E já faz o fechamento, entendeu? Já começa a puxar o sofá aqui na vertical, assim, ó. Só que eu acho que tem que puxar, galera. Eu acho que tem que puxar daqui pra lá, assim, ó. Eu preciso... Eu só preciso conseguir passar aqui, ó. Então, nós temos... O problema é que puxando dessa forma aqui, ó, tá errada. E tem muita gente aqui, porque as pessoas percebem que aqui é um lugar muito bom e acaba lotando, né? Acabou lotando aqui de gente. Então, eu preciso... Peraí, deixa eu ver o que esse cara quer fazer. Peraí, peraí. É, eu vou fugir pra uma outra região aqui, galera, porque tá complicado ali aquela proteção, né? Eu estou na liderança. Parece que não vamos conseguir fechar isso daqui. Ou será que vamos? Vamos... Opa! Estou conseguindo mexer na abóbora. Estou conseguindo mexer na abóbora, galera. Consegui mexer na abóbora. Aí, vai. Entra no vãozinho aí, amigão. Entra no vãozinho. Ah, o zumbi ali. Ferrou. Sai, 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 sai. Corre, 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 corre. Caramba, caramba. Agora é a hora de correr, é a hora de correr. É muito zumbi vindo. Corre, Godezord. Caramba, galera. Temos 33 segundos, galera. Temos 33 segundos. Eu não quero encontrar aquele zumbi gigante ali. Meu Deus! Sai da minha frente. Boa, beleza. Estamos correndo. Ó o user. Ai, caramba. Nossa, estou gibrando todo mundo. Estou gibrando todo mundo. Estou correndo. Vai, foge por aqui. Dá a volta. Dá a volta por aqui. Ó, ó. Opa! Eita, priola. Aquele W ali era o líder, não era? Nossa Senhora! Aí, ferrou. Nossa Senhora, passei. Eu passei pelo vão. Meu Deus do céu! Que finalização incrível! Meu Deus do céu! Épico, galera. Épico demais. Deixa aquele like sensacional, porque, meu Deus, galera, o que foi isso? Meu, incrível. Incrível, meus amigos. Conseguimos finalizar aqui de uma forma épica. Conseguimos juntar muitos pontos. Finalizamos com 12.800 pontos aqui. Dá para comprar até a múmia, ó. Tô, tô. Virei o faraó, o faraó, entendeu? Mas é isso, meus amigos. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo. Um abraço e... Falou!